E nesse vídeo você vai saber se o mercado de segurança privada está saturado, sim ou não. Então fique ligado, porque o Papo QAP já vai começar. Salve, salve, seja muito bem-vindo. Eu sou Ediland Soares e você está no canal Vigilante QAP, maior canal de segurança privada do mundo. E hoje, mais uma vez aqui no Papo QAP, a gente vai tirar uma dúvida que é muito constante. Sempre estou recebendo essa pergunta dos meus inscritos. Ediland, o mercado de segurança privada está saturado? E hoje eu vou responder aqui e você vai tirar as suas próprias conclusões. Antes disso, eu quero te lembrar, você que é profissional de segurança privada, que quer fazer a diferença nesse mercado, quer ter mais conhecimento, eu tenho muitos materiais gratuitos aqui na descrição desse vídeo aqui, que vão te ajudar. Entre eles tem o e-book gratuito, 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso. E dentre essas 20 dicas, eu tenho uma dica bônus, que vai te ajudar a entrar no mercado de segurança privada. Eu tenho também o e-book Segurança Privada Direito, com leis, que todo profissional de segurança privada precisa conhecer para não entrar numa fria. Quando alguma pessoa falar alguma coisa com você sobre lei, você vai saber. Esse conhecimento, você tem que correr atrás. Não dá para você esperar que a Escola de Informação te ensine isso, não. São coisas que a gente corre atrás por fora para poder aprender. E está tudo de graça aqui na descrição para você. Quero lembrar também que na loja Vigilante QAP está com super promoção. Vários produtos com frete grátis. Vou pedir o Matheus para encher a tela aqui, de produtos com frete grátis. Todos esses produtos que você está vendo aí, é com frete grátis. Vou mandar para a sua casa. Você não vai pagar o frete. Promoção exclusiva. Loja Vigilante QAP. O link está aqui no card, que está aparecendo aqui em cima. E está aqui também na descrição. Não deixe de entrar. Loja Vigilante QAP.com.br. Uma loja feita exclusiva para você, vigilante. E aí? Mercado de segurança privada está saturado? Segundo dados do Fonte Segura, a área de segurança privada brasileira possui um largo faturamento. Somente em 2020, o setor movimentou R$ 35,7 bilhões. Outras informações sobre o assunto são trazidas no anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, publicado no segundo semestre do ano passado. De acordo com seus dados, o mercado de segurança privada possui 2.471 empresas no segmento. Essas organizações são aquelas que possuem regulamentação e fiscalização, além de oferecerem serviços de segurança privada por meio de contratação. As empresas orgânicas, por sua vez, que possuem profissionais contratados de maneira direta, representam 1.154 do grupo. Já o volume de prestadores de serviços profissionais contratados oscila a partir do tipo de empresa. Em especializadas, o número de prestadores de serviços são 502.318 profissionais. Já em empresas que têm a segurança orgânica, o número é 23.790 vigilantes profissionais. As informações coletadas mostram que uma empresa especializada em segurança privada possui um porte maior, possuindo, em média, duas centenas de pessoas trabalhando. Já a orgânica possui duas dezenas, em média. Independentemente de sua natureza, as empresas estão focadas em vigilância patrimonial. O segmento representa 99,1% das atividades das empresas orgânicas. A vigilância patrimonial também é objetivo das empresas especializadas. Todavia, uma segunda parte também possui o foco em atendimentos em segurança pessoal, transporte de valores, escolta armada e outros. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o ano passado foi difícil para a área de segurança privada. O setor de serviços, por exemplo, caiu 4,5% em um comparativo ao ano de 2019, momento anterior a esse momento mundial pandêmico que é vivido. As empresas especializadas contavam com 540.738 profissionais. E nas orgânicas, esse número era de 24.425. Em 2020, por sua vez, as especializadas passaram a ter 520.179. Em contrapartida, o sinal de resiliência em empresas orgânicas, o número aumentou para 25.298 profissionais atualmente. Em 2021, esses números também passaram por mudanças. As empresas especializadas possuem 502.318 profissionais, enquanto as orgânicas contam com 23.790 em organizações de segurança. Um número alto revelando que, apesar do momento pandêmico, as suas reverberações, o setor é sólido para investimentos. Algumas informações curiosas sobre esse setor. No setor de segurança privada brasileiro, a predominância é masculina. Ao todo, 91% são homens e 9% são mulheres, com idades que variam entre 30 e 49 anos de idade, em sua maioria. De acordo com a Polícia Federal, Associação Brasileira de Curso de Informação e Aperfeiçoamento de Vigilantes, ABC, FAVE, mais de 900 mil profissionais estão prontos para trabalhar como vigilantes. Então, mediante essas informações de fontes públicas, o mercado de segurança privada não está saturado. Pelo contrário, ele se mostrou forte mediante a crise mundial, devido a esse momento que o mundo está passando. O que precisamos entender é que o mercado, sim, está mais exigente, porque cada vez mais se paga mais por esse tipo de serviço. E o que funcionava antigamente, hoje já não funcionava mais. Não basta ter alguém para te indicar. Você tem que se apresentar ao mercado com uma melhor escolha, um profissional acima da média, que tem mais qualidades do que os demais. Assim, você diminui muito o tempo de espera na busca de um emprego. E o que se vê muito nesse mercado é o profissional que não consegue entrar nele, jogar a culpa no setor, dizendo que está saturado, que para conseguir uma vaga você precisa disso, você precisa daquilo. Justificativas para justificar um insucesso nessa área que não está saturada, e sim exigente. E hoje, você tem muitas opções de melhorar o seu currículo, com cursos de especializações que potencializam o seu currículo, chamando a atenção das empresas para você. Eu vou te dar um exemplo aqui, o curso de Supervisor Operacional Administrativo. Entre no link que está aqui abaixo e veja quantos depoimentos tem de alunos que não conseguiu emprego e rapidamente, após fazer o curso, já estão trabalhando. Só o curso de vigilante nesse mercado, que está cada vez mais exigente, é muito pouco. Se qualificar é o segredo. Eu tenho o exemplo do Eliel, um aluno meu, durante dois anos que ele fez o curso de vigilante, ele não conseguiu emprego nenhum. Passou o prazo, ele teve que pagar a reciclagem, ele viu um vídeo meu e foi lá e fez os nossos cursos. E hoje ele está trabalhando em dois empregos e ainda continua recebendo proposta de emprego. Agora eu tenho uma grande oportunidade para você que está assistindo esse vídeo. É só para você que está assistindo esse vídeo. Eu vou pegar um curso nosso que é oferecido por R$197,00 e vou dar um grande desconto para você que está assistindo esse vídeo, clicando no link que está aqui abaixo. É o primeiro link da descrição para você fazer o curso Liderança e Técnicas Operacionais. Isso já vai potencializar o seu currículo, fazer com que chame mais a atenção das empresas para você. Você não vai ser mais apenas um vigilante, você vai ser um vigilante com mais qualidades, com mais qualificações. E isso vai te ajudar a entrar ou a voltar para o mercado de trabalho. Lá no site ele é vendido por R$197,00. Hoje você vai adquirir ele por apenas R$47,00. É isso mesmo, para mostrar para você e para o Brasil que o vigilante que se profissionaliza, que corre atrás, traz mais conteúdo para oferecer ao mercado, ele faz a diferença, ele consegue entrar mais rápido no mercado de trabalho. Então se você não quer gastar muito dinheiro, faz o teste com apenas R$47,00. É isso mesmo, um curso de R$197,00 para você que está assistindo esse vídeo, vai pagar apenas R$47,00. E você vai ver que esse mercado não está saturado, ele está sim mais exigente. É isso aí rapaziada, aproveita essa promoção, o link está aqui na descrição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal. Clique no botão aqui de se inscrever, clique no botão do joinha, pegue o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, a você eu deixo um forte abraço. Fui, até a próxima. Fui, até a próxima.